Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, e hoje é dia de revermos as transferências confirmadas desta última semana. Desse modo você deixa os games de futebol bem atualizados, e claro, você não perde nenhuma novidade do Mercado da Bola. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu continue trazendo, deixe o like e compartilhe com os amigos. Lembrando que o canal é parceiro da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo de futebol. Baixe grátis no primeiro link aqui da descrição. Giovanni foi anunciado pelo Náutico. O atacante de 30 anos estava livre no mercado. O outro jogador que chega no Náutico é o lateral esquerdo João Lucas, de 30 anos, e que também estava livre no mercado. Já o Goiás reforçou a lateral esquerda com o Sávio, de 27 anos. O jogador chega emprestado do Rio Ave de Portugal até o fim da temporada. O Cuiabá anunciou a contratação do técnico português Tony Oliveira, de 39 anos. Ele estava no Benfica B e vai ficar no Dourado até o fim dessa temporada. Livre desde que deixou o Internacional, Diego Aguirre foi apresentado como novo técnico do Cruz Azul do México. E fica até o fim da temporada. Carlos Carvalhal assumiu o comando técnico do Awada, dos Emirados Árabes Unidos. O português, de 56 anos, estava livre no mercado desde que deixou o Braga. Na República Tcheca, o Esparta Praga anunciou o dinamarquês Brian Prisky, de 45 anos. Ele é o novo técnico e chega do Royal Antwerp da Bélgica. O Esparta que Moscou exerceu a opção de compra de Martins Pereira, que tem 25 anos. O Meia deixa o Young Boys, da Suíça, por quase 6 milhões e meio de euros. E assinou com o time russo até 2026. Sem clube desde que deixou o Benfica, Jorge Jesus foi anunciado pelo Fenerbahçe da Turquia e assinou até o fim da temporada. Félix Simazu é o novo técnico do Underlet da Bélgica. O belga de 56 anos chega do Royal Union, também da Bélgica. Em Portugal, o atacante Jota Silva assinou com vitória de Guimarães até 2025. O jovem de 22 anos deixa o Casapia, também de Portugal. Rui Gomes reforça o Portimonense a custo zero até 2025. Hoje, com 24 anos, o atacante é proveniente do Sporting Covilham. André Simões foi anunciado pelo Famalicão e fica até 2025. O Meia, de 32 anos, chega sem custos, do Atenas, da Grécia. O Famalicão anunciou ainda Tel Fonseca, de 21 anos. O atacante assinou até 2025 e deixa o Felgueiras a custo zero. E o Braga oficializou a chegada do jovem atacante Costinha, de 21 anos. Ele é proveniente do Académica e fica até 2025. O Borussia Mönchengladbach anunciou Daniel Farke até 2025. O técnico, de 45 anos, estava livre no mercado. Hervoy Esmolcite foi anunciado pelo Eintracht Frankfurt até 2027. O defensor, de 21 anos, chega do Rijka custando 2 milhões de euros. O Frankfurt anunciou ainda o lateral-direito Aurélio Buta, de 25 anos. O português chega sem custos do Royal Antwerp da Bélgica e assinou com o time alemão até 2026. O Borussia Dortmund anunciou Marcel Lottica como novo reforço até 2024. O jovem goleiro tem 21 anos e deixa o Hertha Berlin sem nenhum custo. O Bayer Leverkusen anunciou a contratação de Adam Lozek, de apenas 19 anos, e que assinou até 2027. O jogador deixa o Esparta Praga por um valor na casa de 13 milhões de euros. E após empréstimo, Onísse garantiu a permanência de Marcel Bulca, de 22 anos, acionando desse modo a opção de compra em 2 milhões de euros, junto ao PSG. Já o PSG anunciou a contratação de Nuno Mendes, em definitivo, após um período de empréstimo na última temporada. Aos 19 anos, o lateral-esquerdo assinou até 2026 e deixa o Sporting de Portugal por um valor de 40 milhões de euros. O Cagliari exerceu a opção de compra de Raul Belanova, de 22 anos. O lateral deixa o Bordeaux por 700 mil euros e assinou até 2026 com o time italiano. Já o Udinese anunciou Leonardo Buta, de apenas 20 anos. O lateral-esquerdo chega sem custos do Braga e assinou até 2027. O Espanhol anunciou Diego Martínez como novo técnico até 2024. Com 41 anos, o Espanhol estava atualmente livre no mercado. E depois do empréstimo, o Elche anunciou o atacante Ezequiel Ponce, de 25 anos, em definitivo, e que fica até 2026. O argentino deixa o Espartac Moscou custando 4 milhões de euros. William José fica em definitivo no Real Betis até 2026. O centro-avante, de 30 anos, deixa a Real Sociedade por 8,5 milhões de euros. Já o Real Madrid anunciou Antonio Rudiger, de 29 anos. O seu contrato com o Chelsea chegou ao fim. Deste modo, ele ficou livre no mercado, chegando de forma gratuita na capital espanhola. O defensor assinou com o Real Madrid até 2026. E após empréstimo, o Aston Villa anunciou o experiente goleiro Robin Olsen, de 32 anos. Ele deixa a Roma por 3,5 milhões de euros. Por fim, o Tottenham anunciou o croata Ivan Perisic, de 33 anos. O meia chega sem custos após não renovar com a Internazionale. E o seu contrato com o Tottenham vai até o meio de 2024. Essas foram, então, as transferências confirmadas desta última semana. Eu quero saber de você. Quais delas você mais gostou? Bora comentar! Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante e incentiva muito o meu trabalho. E claro, se você for novo e curtir o conteúdo, eu te convido a se inscrever. E desse modo, você não perde nenhuma novidade do mercado da bola. Meu muito obrigado a presença de cada um de vocês. Um forte abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho